Olá, está no ar mais um Batch Kids! Olá, crianças! Bom dia, paz do Senhor! Tudo bem com vocês? Meu nome é Tia Jennifer e aqui nós estamos para mais uma olhinha do Batch Kids. Nós estamos com muita, mas muita saudade de vocês. Vamos dar um abraço virtual? Aperta assim, ó. Ai, que abraço gostoso! Que saudade que nós estamos de vocês. Mas por enquanto nós precisamos ficar em casa, tá bom? Não deixe de acompanhar as atividades. Lá em Salmos 119 diz assim, Felizes são os que guardam os meus mandamentos no coração e me obedecem. Papai do céu, crianças, fica muito, mas muito feliz quando vocês guardam as historinhas lá no coração, quando obedecem o papai e a mamãe, a família. Jesus que se agrada e deixa, ó, feliz. Muito bem, vamos orar? Mãozinha de oração. Senhor Jesus, muito obrigado por mais essa olhinha. Senhor, abençoa o nosso coraçãozinho, Pai. Que nós possamos guardar, Senhor, os seus mandamentos no nosso coração. Que nós possamos ser crianças obedientes, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir o coração para a palavra do dia. Crianças, a nossa história de hoje está lá no livro de Gênesis. É um livro que conta muitas histórias. E hoje a gente vai contar a história de Noé. Noé, depois que ele desceu da arca, que os animais foram para os seus lugares, a população começou a crescer. Então, tinha a família de Noé, eles tiveram filhos e a população foi, ó, crescendo. Eles precisavam se alimentar, não é mesmo? Então, precisavam plantar. Noé era lavrador, ele cuidava da plantação. Sabe o que Noé plantava? Uvas. Eu gosto de uvas, você gosta? Então, Noé gostava muito de plantar. Ele cuidava das suas uvas, fazia o suquinho. Mas o suco de uvas, se ele fica muito tempo guardado, ele ocorre uma fermentação. Tia Dio, o que é fermentação? Ele vira um vinho, uma bebida muito forte. E quando as pessoas tomam muito desse vinho, elas ficam confusas, embriagadas, falam coisas que não agradam o coração de Deus. E sabe o que Noé fez, crianças? Ele tomou desse vinho. E sabe o que aconteceu? Ele tomou muito, 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 até que ele começou a ficar embriagado e ele começou a tirar sua roupinha. Ele tirou a capa, tirou a calça, ficou nu. Que coisa feia, isso não agrada o coração de Deus. Seu filho cão, quando o viu, começou a dar risada do seu pai. Que coisa mais feia. E foi lá contar para os seus irmãos. Sem Jafé, quando ficaram sabendo, se entristeceram muito, pegaram um pano e foram assim, ó, de costas e cobriram a nudez do seu pai. Sabe por quê? Porque eles não desonraram o seu pai. Não viram um papai sem roupa. Foram lá, cobriram a nudez do pai, até que o pai ficasse mais calmo, ficasse menos embriagado. Quando Noé voltou a si, ficou muito triste com o seu filho que viu e caçoou do seu pecado. E ficou muito feliz com os seus filhos que lhe obedeceram e lhe honraram e cobriram a sua nudez. Então, crianças, este dia eu quero falar para vocês. Sejam santos. Tia Dia, o que é ser santo? Ser santo é ser obediente, ajudador. Quando um amigo cai, você vai lá e dá a risada do amigo? Ou você ajuda o amigo? Um coração santo é um coração que ajuda, não um coração que dá risada e fala mal. Não é mesmo? Então, vamos orar, crianças, para que nosso coração seja santo, assim como na palavra do Papai do Céu fala. Sejam santos porque eu sou santo. Vamos orar? Coloca a mãozinha assim no coração. Senhor Jesus, muito obrigado por mais essa história. Senhor, que nós possamos guardá-la no coração, Pai. Que o nosso coração seja santo, Senhor, e obediente. Senhor, que nós possamos ser ajudadores, sabe, Senhor, obedecer. Pai, que nós possamos fazer a Tua vontade, Papai do Céu. Em nome de Jesus. Amém! Muito bem, crianças. Agora vocês vão fazer a atividade número 7. Tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.